Movimentada, assim foi a tarde de inauguração do Pátio Mix, o primeiro shopping de Linhares. Mesmo sendo o dia útil, pessoas de todas as idades aproveitaram para conhecer a mais nova opção de lazer e entretenimento do município. E pelo visto, a novidade agradou. É diferente, eu acho assim, ainda faltam muitas lojas para abrir, mas está muito bonito, acho que tem tudo para ficar muito bom. E a gente ainda assim, para vir aproveitar mais e ver outras lojas, já comprar algumas coisas e tal. Aí hoje mais assim, para visita e tal, mas depois a gente vem para dar mais uma olhada, ficar mais tempo. Eu acho que Linhares está de parabéns em questão de... Agora tem tudo para alavancar e ter mais opção, para a gente não precisar ir à vitória e coisas. Então, eu acho que tem tudo para ficar muito bom. Eu acho que Linhares já estava precisando de uma novidade, né? Eu acho que veio em boa hora, Linhares está desenvolvendo muito. Exatamente, quando os fins de semana não sabiam o que fazer, agora já tem um dia, né? Mas antes de ser aberto ao público, o shopping foi apresentado às autoridades em uma cerimônia interna. A inauguração para as autoridades começou às 11 horas da manhã. Representantes municipais e estaduais vieram prestigiar um dos maiores empreendimentos do município, que promete oferecer inúmeras vagas de emprego e também atrair turistas de toda a região. De acordo com o proprietário do shopping, Leonardo Matesson, o Pátio Mix é um espaço destinado para a diversão de toda a família e devido à localização privilegiada, o empreendimento deverá atrair turistas de várias cidades da região e também pessoas de estados vizinhos, como a Bahia. Eu acredito que o shopping hoje vai trazer para Linhares tudo o que há de melhor em termos de shopping. O shopping de Linhares não vai dever a nenhum shopping, nenhuma cidade capital do Brasil. A gente tem parte de lazer, parte de alimentação completa, âncoras, são cinco âncoras, são quatro megalojas, num total de 95 lojas. Eu acho que vai ser, tudo que você pode imaginar é um pouco mais. A gente acredita é o seguinte, que o shopping vai ser um polo de atração da região. Assim como Linhares já é um polo dessa região norte do estado do Espírito Santo, a gente acredita que o shopping vai fazer esse papel mais forte ainda. A gente acredita que a gente vai pegar até Teixeira de Freitas para cá, a gente acredita que o polo vai ser o shopping aqui. Então, acho que a força do shopping vai ser muito grande para esse. Como representante do governador do estado, Pedro Rigo também participou da solenidade de inauguração e falou sobre a importância do primeiro shopping em Linhares, uma das cidades que mais crescem no Espírito Santo. A cidade de Linhares já vem crescendo acima da média nacional, cumpre um papel importante de interiorização do desenvolvimento, portanto, esse investimento aqui em Linhares é fundamental, não só para Linhares, mas para todo o entorno de Linhares, toda a região norte-litorânea do estado do Espírito Santo. Parabéns Linhares, parabéns estado do Espírito Santo e obrigado aos investidores que continuam acreditando sempre no estado do Espírito Santo e na cidade de Linhares. Ao todo, 95 lojas, mais praça de alimentação e cinema, fazem parte do empreendimento. Cerca de 70% das lojas já estão funcionando. A previsão é de que nos próximos dois meses, toda a estrutura esteja pronta. Para a construção do Pátio Mix, foram investidos cerca de 100 milhões de reais.